Oi, 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 vamos fazer mais um vídeo, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um arroz com brócolis e alho, eu espero que vocês gostem Aqui eu vou colocar um pouco de óleo, ó, e eu já vou vir com, aqui eu tenho uma cabeça de alho E a gente vai dourar esse nosso alho aqui Ó, o alho já chegou aqui, ó, no ponto que eu quero, e agora eu vou reservar e a gente vai continuar a receita na mesma panela Na mesma panela eu vou vir com uma colher de sobremesa, manteiga, já vou vir com um dentinho de alho, amassagem tocada com sal, cebola Dá uma refogada aqui, eu já venho com meia cabeça de brócolis picada Vou vir também com um pouco de bicarbonato Sal a gosto E pimenta do reino a gosto E a gente vai refogar aqui Ó, deixei aqui 5 minutos e fui mexer Eu gosto que ele fica mais crocantezinho, sabe? Com esse som aqui, ó, ó Com essa textura Mas se vocês quiserem deixar mais, é só deixar mais, não tem problema nenhum não Se gostar mais cozido Agora eu venho com o meu arroz Acabei de cozinhar ele aqui Vou colocar duas xícaras Um pouco daquele nosso alho Vou deixar um pouco pra jogar por cima Pra decorar Agora é só, prontinho Ó, vim aqui mostrar pra vocês Mas de perto, ó Fica dessa forma aqui Pensa numa coisa boa É esse arroz Tá doido? É isso por hoje Eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau